Uma personagem importante da história do Brasil, aliás, fundamental para que o país se tornasse independente, é tema de uma exposição no Museu Histórico Nacional no Rio. Carolina Josefa Leopoldina, arquiduquesa da Áustria, que se tornou a primeira imperatriz do Brasil, começou a escrever cartas ainda na infância. As mil cartas escritas são o fio condutor da exposição, que mostra o imaginário da princesa sobre o país, natureza selvagem e exuberante. Além de traçar um retrato do Rio de Janeiro no começo do século XIX. Objetos autênticos do acervo do museu, como móveis, porcelanas, retratos de família, além de aquarelas e pinturas que retratam Dona Leopoldina, permitem ao visitante visualizar e imaginar também o cotidiano, as alegrias e o sofrimento de uma princesa europeia nos trópicos. Ela diz das suas angústias, da sua pensão, do seu sentimento de abandono no final, Então, ela abre um leque de informações que vão do geral até o particular, que são seus próprios sentimentos. Para atrair o interesse das crianças, até uma maquete com Playmobil, que carrega traços da época, foi montada. Fomos buscar detalhes de mangas de camisa, de blusa, de vestido. A joalheria foi feita toda a mão também para adornar Dona Leopoldina, a avó Maria, Dom João VI, Dom Pedro I, Carlota Joaquina. Estão todos assim customizados no detalhe e em relação a quadros que existem na realidade e que estão, inclusive, alguns deles aqui no acervo do museu. Leopoldina deixou lembranças no país. A escola de samba Imperatriz Leopoldinense é uma homenagem a ela. E a estrada de ferro Dona Leopoldina também. A arquiduquesa veio para o Brasil com 20 anos e adotou o país como dela. Dizia, nós os brasileiros e o meu país. Era uma princesa culta e conhecedora das ciências botânica e política. No dia 7 de setembro de 1822, uma nova nação aparecia no cenário mundial. O Brasil se separava do reino português e o decreto que formalizava o distanciamento foi assinado por Dona Leopoldina, que incentivou e apoiou o marido, Dom Pedro I, a proclamar a independência. Foi ela, no 7 de setembro, quem estava reinando sobre o Brasil era a Dona Leopoldina como princesa regente. O marido estava em São Paulo. Então, ela, ao lado de José Bonifácio, foram as duas influências importantes, positivas, brasileiras, defensoras do Brasil naquele momento. Dona Leopoldina gastava o que possuía com os pobres e os doentes e era adorada pelo povo do Rio de Janeiro. Morreu no Palácio da Quinta da Boa Vista, sem dinheiro, aos 29 anos. A comoção da cidade do Rio de Janeiro com a morte dela é tão grande quanto a alegria da chegada dela. E no dia da morte, o Rio de Janeiro parou para chorar na passagem do féretro para o convento da Ju.